Acredito que muitos do público estão dando livremente identidade a um ator fracassado, indecente, imoral, traiçoeiro e esfaqueador, e o pior é que ele nem se arrepende de todo o dano que causou a Sila e aos pais de Sila que ele nunca falaram mal ou bem do Sr. Butox, ao contrário dele que continua querendo humilhar, zombar e ignorar Sila, elogia e lambe a sola do sapato da patroa Nanaconda dizendo que sua melhor amiga e parceira de série era Nanaconda. Isso machucou muito muitos do público por ser muito ingrato com seu parceiro por dois longos anos que o levou pela mão ao sucesso, fama e popularidade, o que ele disse e fez na Geórgia, será muito difícil deixar o público esquecer e perdoe, agora ele está começando aos poucos a pagar por toda a sua maldade, e não creio que ele volte a ter um projeto a curto prazo, e mesmo que tenha um dia, é muito difícil para muitos do público apoiar ele. O Sr. Butox e seus fãs estão enchendo as redes com imagens do Sila com ele, até criaram duas páginas no Facebook para eles votarem uns dois, mas é de conhecimento público que o Sila não precisa do Sr. virar publicidade, A melhor divulgação da Sila é o seu trabalho, que faz com uma estria, a Sila recebe prêmios todos os dias, como bem disse recentemente, meu melhor e maior prêmio é amor, admiração e respeito pelo meu trabalho, e eu sou totalmente concordo com ela, Os prêmios públicos só servem para aumentar o ego das pessoas e o Sila é tão humilde e simples e diz sempre, não compito com ninguém, só compito comigo mesmo para melhorar o meu trabalho todos os dias, o Sila continua a escapar devagar mas com segurança e com sua própria luz, sem ofuscar ou ofuscar o trabalho dos outros, ela não pisa na cabeça de ninguém para ter mais sucesso, ela nunca venderia para nenhum sócio ou por toda a riqueza do mundo, por isso ela faz sucesso porque ela não é ambiciosa, ela ainda é ela, simples, humilde, honesta e solidária, por isso e graças a Deus houvem ofertas de emprego sobre ela, porque ela é limpa, leal, carismática e acima de tudo tem os pés bem assentos no chão, querida Sila, Deus te abençoe e sempre proteja você de todo o mal, principalmente da inveja e nunca mude seu jeito simples e humilde de ser que é uma das coisas que te faz brilhar cada dia, muito bem cara, é o que as pessoas dizem, Imanet só durou 1 e 2 temporada 3, não existe nessa 3 temporada, o encanto do amor de 1 e 2 temporadas está se perdendo e aos poucos qualquer sentido da série está se perdendo, mas ela gradualmente assumiu o papel principal de Imanet e o escalou para um papel secundário e eu o observo durante esta 3ª temporada, ele só segue a Yusufi e Nana como alguém da casa e ele foi 3 vezes pior em relação a Sila do que em relação a essa bruxa ou dançarina, ela administra aquela série como lhe convém, ela diz que Seher tinha um guarda-roupa feio durante a 1ª e 2ª temporada, ou seja, ela estava muito na moda, mas nossa Seher estava tão linda e ela era linda, seus olhos sempre se destacavam em ela, e o guarda-roupa dessa dançarina é ainda pior do que o que Seher costumava ser e em 2º lugar, esse guarda-roupa não cabe é nela mesmo sendo dele e em 2º lugar ela age como um homem e em 2º lugar enquanto ela está falando ela está constantemente peidando enquanto ela está falando apesar de tudo, não me arrependo de não ter assistido a 3ª temporada e algo mais como essa nova atriz está animada, não sei o que ela vai ensinar a Yusuf e não sei, não sei nada o que a babá vai fazer para Yusuf quando ele for grande, ele vai para a escola e o que a babá vai fazer com ele, isso é tudo bobagem para mim, mas o que pode ser feito, o que é isso? Devíamos parar de falar de Aliel e Sila, eles não são mais nada, nem são amigos porque até os fizeram perder, continuo sustentando que Aliel está onde quer, com tantas coisas que saíram nenhum produtor vai ligar para ele, e ele cai de volta em Nazmi e Caramel Nanooka Kula, depois de mais ou menos um ano e ele nunca mais ter reconhecido o Sila, nem vale a pena falar mais nada, pois não seria credível depois de ouvi-lo dizer que Nanooka era sua alegria e sua melhor companheira, está na hora de Aliel viver o que quiser com quem ela quiser, seja Kulu ou Nanooka e nossa princesa Sila se apaixona novamente, e seja feliz com o homem que ama e ela o ama pronto, Sear e Amanjá eram únicos e verdadeiros Imanet, você comentou o que todos nós pensamos, não estou incluindo ninguém, Aliel infelizmente vai continuar em Imanet, ele não tem proposta e Nanooka continua pagando, o pai vai, o personagem da Imanjá é tão conhecido que não quer se expor em outro projeto, deixou-se aposentar em Imanet com Nanooka, Aliel não deixará Imanet tão cedo, ele continuará na série, enquanto pagarem para ele, e a Nanooka tem dinheiro para mantê-lo cativo junto a ela, já que ele não faz shows lucrativos, e não tem uma boa proposta para atuar em outra série, ele precisa ficar em Imanet para se manter na mídia, e ele tem uma base de fãs muito dedicadas a ele e a Nanooka, podem continuar mil anos lá, Aliel e Nena vocês são um belo casal, com a força desejada que você leva aos seus, ela é uma atriz de segunda classe, quantas atrizes lindas existem na Turquia e no mundo, a força não pode nem limpar os sapatos, Nanooka inventou a atuação para ela, que fofinha, tão lindo, bonito e bonito, Sila Nanooka não pode competir em beleza e atitude, Aliel e Nanooka estão jogando juntos desde o início da série, não é essa força de Bonesti, que não é nada em particular, Aliel é um homem lindo, ele atua bem, e pare de escrever sobre a força, tantos grandes atores na Turquia em Iman, e você diz que ela é a melhor atriz da Turquia, o mundo inteiro está rindo de você, se é por causa do seu poder, como se não existem outras lendas de atores na Turquia, vergonha, e essa é a melhor atriz da Turquia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL